Essa peça é uma peça muito cabeçuda, então é uma peça que você fala assim Ah, eu não tenho nada pra fazer, eu vou jantar e assistir uma pecinha. Não! Essa peça você tem que ir com espírito, espírito de assistir uma peça que vai te fazer pensar. Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Lidy, eu sou a Edilane e esse é o albergue no teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça verdade. A peça é uma mistura de ficção com realidade. E essa peça acontece com os relatos do Brasil desde 2005. E como nem tudo foi divulgado, quer dizer, a gente só sabe poucas coisas do que realmente aconteceu, eles têm que colocar uma ficção do que acontecia ali. Então tem a mescla da realidade com a ficção. Não só nem tudo era divulgado, em nenhum governo tudo é divulgado. Então o exercício da companhia foi justamente tentar entender essa parte que não é divulgada, essa parte que não fica esclarecida ou que não fica explícita, tentar nos ajudar a imaginar por quê, o que levou a isso, como será que aconteceu. Então eles estabelecem hipóteses. E de acordo com essas hipóteses, durante dois anos de estudo, eles criaram essa peça. E a gente chega na peça e os atores estão todos mascarados com uma máscara que cobre toda a extensão aqui até o pescoço. E é uma máscara de borracha e causa uma estranheza já muito grande. E essas máscaras, elas são de senhores idosos brancos. O que é exatamente o que nós vemos sempre na política, né? Os homens brancos mais velhos ali ditando a ordem do que vai acontecer com a gente. Essa peça é uma peça muito cabeçuda. Então é uma peça que você fala assim, Ah, eu não tenho nada pra fazer, eu vou jantar e assistir uma pecinha. Não! Essa peça você tem que ir com espírito. Espírito de assistir uma peça que vai te fazer pensar, refletir por muitos e muitos minutos. Não que a peça seja longa, mas é que depois que acaba você vai continuar pensando, Caraca, mana, será? E tal, tal. É uma peça que não é uma peça fácil, tá? Não é uma peça assim que você, qualquer quinta-feira, vou lá comer uma pizza e assistir. Mas também ela não é uma peça que você vai ficar com dúvida do que tá acontecendo. É uma peça clara, mas é uma peça difícil. Principalmente porque ela dá bastante dados históricos. Então você tenta se situar, principalmente a gente, né? Que está vivendo a história, a gente tenta se situar quando foi isso, foi antes, foi depois. Principalmente quando o general Heleno, quando ele foi ali realizar a força-tarefa no Haiti, em Porto Príncipe. E a gente fica assim, mas isso foi nessa década? Foi na década passada? Quando foi? E aí tem o auxílio da narração. Os atores que estão no momento com a máscara deixam de usar a máscara e se tornam personagens. E após isso, ou antes, varia a ordem, eles se tornam também narradores. O que nos auxilia a permear pela peça. Então tem bastante informação, mas você não fica perdido. Porque em algum momento, ou o narrador, ou o próprio personagem, ou o máscarado, vai dar alguma informação completamente relevante. E é muito doido a quantidade de informação que tem essa peça. Porque você vivenciou tudo isso, nós todos vivenciamos tudo isso, mas a gente infelizmente acaba esquecendo as informações. É tanta coisa que aconteceu no decorrer desses anos políticos, que a gente fica pensando, meu Deus, mas isso aconteceu mesmo agora? E a gente esquece dados. Então é muito importante essa parte da narração para ele situar. E além da parte da narração, tem a parte em vídeo, que ele passa as reportagens da época, os depoimentos da época. E aí vai dando muito mais clareza dos fatos. Mas qual que é o objetivo primordial dessa peça? É tentar nos mostrar um ponto de vista militar. Obviamente, como nenhum ator ali era militar, trabalha-se com hipóteses. E também, em nenhum momento, eles querem colocar o militar como sendo santo, onde, mas, assim, longe, longe disso. Eles são seres humanos, com bastante responsabilidade, e eles sabem o que estão fazendo. Mas por quê? O que leva eles a tomar aquela atitude? O que leva eles a pensar desse jeito? E é nesse permear que a gente vai se infiltrando no meio militar ali, tentando entender o que está acontecendo. Durante a peça, a gente, como a gente já falou sobre os vários fatos históricos, a gente começa a identificar alguns personagens, não só históricos, mas contemporâneos da gente também. Então, em algum momento, a gente vê a Luísa Mercadante, por exemplo, a Dilma, e os dois tendo uma discussão sobre a lei da delação premiada ali, em meados de 2010. Ela tentando entender o que realmente deveria fazer, conversando. E essa parte, a atriz Alexandra Tavares fez primorosamente, porque, de verdade, eu via a Dilma. Eu senti vontade de dar um abracinho, não é à toa que eu vim de vermelho hoje. Aí eu falei, ai, Dilminha, que amo tanto, mulher. Mas eles não são parciais, tá? São bastante imparciais, assim, tá? Eu que estou puxando o saco, porque eu sou eu, vocês já me conhecem. E aí, ela tem uma interpretação muito vívida da Dilma, muito sóbria. Então, não é uma caracterização, como a gente vê pela internet, personagens com humor, é muito, de um momento muito íntimo, de um momento de realmente questionar se tá ou não fazendo a coisa certa. E tudo isso é transmitido muito pelo olhar, pelo gestual, pelo respirar. Então, eu achei essa construção muito perfeita. A peça, ela descreve, né, fatos ali desde 2005 até a facada do Bolsonaro. Então, imagina, muito tempo de história. E aí, você fala, nossa, vai ser muito cansativo. Não, por quê? Porque eles dão pontos importantes. É isso, 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 isso que aconteceu. Eles vão ditando ali as formas como a peça vai acontecer. E estão dando dados que você sabe o que aconteceu, e você vai relembrando junto com ele. E o interessante é que eles dão esses dados, mas eles não jogam esses dados. Eles nos fazem pensar a respeito. Eles nos fazem pensar como que isso aconteceu no íntimo de cada personagem. Então, lá, o general, ele é no Haiti. Ele pensa a respeito, fala a respeito, tal, tal. Principalmente quando tem instauração da Comissão da Verdade, existe um frisson, um temor muito grande por parte dos militares. Ali vai começar a abrir a caixa de Pandora e descobrir o que realmente aconteceu na ditadura militar. E aí tem um antes, demonstra cada personagem, cada um dos generais, dos militares que passaram por isso, pensando, será que agora vai dar ruim? Será que agora, o que vai acontecer? Será que eles vão entender o nosso propósito? É melhor a gente fazer assim, o assado? E o bonito dessa peça é que eles humanizam essas pessoas. Não tem simpatia. Só pra deixar claro, tá? Mas eles humanizam e a gente passa a falar assim, pô, é gente. Eu não tenho simpatia, mas ele existe e ele é um ser humano complexo. Não é uma coisa só que a gente vê na rua cumprindo seu papel. Ele é um ser humano em que ele tem várias camadas. Uma característica fortíssima dessa peça que me deixou de queixo caidíssimo foi a quantidade de bifes que cada ator falava. Gente, uma coisa é você cantar a música faroeste caboclo. Oito minutos ali, dale, dale, dale. Agora imagina você falar oito minutos seguido de um monte de coisa cabeçuda, cheia de dados e datas, sem poder errar, sem poder gaguejar, porque eles não gaguejaram, né? Pelo menos não aconteceu na nossa vez. Eu fiquei, mas gente, que cérebro lindo dessas pessoas, meu Deus, abençoa. É, porque diferentemente de um teatro que é totalmente ficção, isso não tem como improvisar ali, né? Eles têm que falar exatamente a data. Tudo ali é tudo documentado, né? Então não tem como improvisar aquilo que está acontecendo. É, e eles poderiam até assim, armazenei aqui a data, vou improvisar no resto. Mas você vê que não daria liga. A improvisação ali não daria liga. Então o negócio é todo mesmo, muito decorado, e cada bife que eu fiquei realmente impressionada com a capacidade de armazenamento dessas cabeças, dessas pessoas. A parte final é como se fosse um plano sequência do que aconteceu, ou do que teria, poderia vir a ter acontecido, né? Supostamente, no que antecede a facada do Bolsonaro. E assim, gente, vou te falar que parece que eles estavam lá. Porque é muito real, né? Não é uma coisa assim que, nossa, viajou, hein? Nada a ver. É uma coisa que a gente fica, mas gente, tem certeza que alguém estava infiltrado ali. Infiltrado ali, com certeza. Certeza nessa vida, porque, olha, é muito crível. Foi um exercício de imaginação que foi quase mediúnico. Porque a pessoa foi ali no momento exato e voltou. Além disso que a gente está falando que é muito crível, é muito complexo. Existe toda uma argumentação contra argumentação. Existe hierarquia militar. Existe um poder que é dado ao general. Que, eu não vou lembrar o nome agora, mas que ele estava protegendo o Bolsonaro. Por que ele resolveu ir na frente para evitar a hora do rush? Então, entrou várias especulações e vários questionamentos. E a gente fica o tempo todo ali no ping-pong, tentando entender onde foi que aconteceu. Qual foi a hora exata que aquilo aconteceu. E o que foi? O que será que eles querem dizer com isso? Quem te fica esse tempo todo assim, nesse questionamento? É muito vivo. E é muito interessante, instigante. E nos instiga a entender. E após isso, tem um texto de um outro militar, explicando o que é ser militar. E ali, foi a primeira vez que eu senti empatia, tá? Provavelmente esse texto nem existe. Estou brincando. Mas foi a primeira vez que eu senti empatia por um militar. Porque o texto, ele conseguiu me levar onde a peça queria. Que ele realmente me mostrou o que o militar abdica e o que ele acredita. É uma fé. É uma fé cega. Toda fé é cega, eu acho. Mas é uma coisa que, assim, ele realmente acredita que... Tá fazendo a diferença. Tá fazendo... É, não só fazendo a diferença, mas que tá fazendo a coisa certa. Não é só fazer a diferença. Ele acredita que ele tá fazendo a coisa certa. E que a instituição dele, e que as pessoas que estão ao redor dele, não importa o que se faça. Não importa os meios. Importa o fim, o fim é determinado por alguém superior e isso basta. Basta. Ele não vai questionar. Ele não tá ali pra questionar. Esse texto mexeu muito comigo. Me deixou pensativa. Óbvio, não concordo. Mas me deu uma ótica. Que eu não tinha. Então, a peça finaliza, inclusive, com esse texto. E finaliza de um jeito muito no alto. Porque nos traz a... O que era o objetivo. O que claramente ela falou, literalmente, no começo da peça. Que era o objetivo. Nos colocar a ver um ponto de vista dos militares. E o texto arremata isso perfeitamente. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal. Curta o vídeo e compartilha pra todo mundo. E também tem nas nossas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram. Tudo é arroba albergo 72. Como a gente sempre fala por aqui. Vão ao teatro! Tchau!